Uma pessoa morreu e uma ficou ferida depois que um carro colidiu com dois cavalos no quilômetro 17 da MG 238, próximo a Iveco, na manhã do último sábado, dia 26. O acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã. Segundo o corpo de bombeiros, que atendeu à ocorrência, o veículo capotou e caiu em um barranco às margens da rodovia. O motorista morreu no local e o passageiro conseguiu sair do carro. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros ao sobrevivente.